E aí pessoal, beleza? Aqui quem falou lelão, vamos continuar aqui com o Mario e o Rei Origami Nintendo Switch. Então no último episódio a gente salvou o Toad, o Mercador aí, do Shops. Voltamos aqui pra Toad Town, mas agora tem aberta aqui uma passagem aqui de ponte pra gente continuar a nossa história. Então vamos lá. Vamos seguir, vamos seguir. E aqui na fonte, vamos ver o que nos aguarda. Compramos aí umas botas novas pra pular em cima de bichos que tem spin. E tá faltando passar de level, né? Tá faltando, tá faltando passar de level, o jogo tá me zoando. Vamos seguir, vamos seguir, vamos pra ver pra onde a gente vai. Mapa novo, mapa novo. Picnic Road, a trilha do piquenique. Show de bola. Bom, vamos seguir aqui então. Já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, se não for inscrito, deixa um comentário e é nóis. Vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa operação tapa-buraco. Vai, mano. Demorou aqui, hein? Aí, ó, um Toad. Toadzinho verde. Eu me escondi nessas folhas e por tanto tempo que me fiquei verde, me tornei verde. Oh, meu Deus do céu. Eu sou o Luigi dos Toads? Essa é uma história original do Luigi? Oi, ei, ei. Vai tentar achar o Luigi. Tá, ele tá me ensinando a equipar os... Novos itens. Tá, agora a gente tem que pegar mais origamis. Pra continuar a nossa operação tapa-buraco. Aí, mais dinheiro. Que eu ainda não sei pra que é tanto dinheiro, se nossos equipamentos são tão baratos. Opa! Olha lá, que lugar bonito! Olha lá, é tão bonito que eu queria parar e fazer um piquenique. Desculpa, Mario. É tão bonito aqui que eu até esqueci do nosso objetivo. Olha lá embaixo tem coisa já, ó, brilhando ali, ó. Vou tapar mais um buraco. Melhor eu tapar todos, né? Esse aqui é o Mario e tapa-buraco. Vamos pegar mais. Mas eu vi que não dá pra pular aqui. Opa! Olha só onde... Estou nos buracos agora. Oh, meu Deus do céu. Eu vou ter que ficar olhando buracos agora. Só o que me faltava. Olha só, a borboleta era um Toad. Tudo é um Toad. Tudo. Meu Deus. Eu queria subir ali. Mas a gente vai sair ali de uma outra caverna. Olha, tem um Goomba ali na espreita. Eu vou vir aqui e ele vai pular. Vamos arrebentar a cabeça dele aqui. Tome-lhe. Nossa. Ah, eu só podia... Eu tinha duas chances de mover. É verdade. Hummer. Aqui. Vamos lá. Great. Finalmente fiz um Great, hein? Boots. Shy Guy. Olha, 9 não matou nenhum. Deixou eles com pouca vida, mas não matou, hein? Defendi. Beleza. Não ficar em linhas, safados. Pronto. Vamos falecer aí. Falece todo mundo. 130 de moedinha. E level que é bom nada, né, senhor Mário? Não. Olha, tem uma folha diferente aqui. Olha, sabia. Esse estúdio é uma figura, viu? Vamos bater um bichinho ali. Um bichinho do casco verde. Uma tartaruguinha. Pronto. Vai. Amassa a Goomba. Goomba de origami. Mais dinheiros. Ficar de olho aí nos... Ficar de olho aí nos... Não tapou ainda? Aí. Tem que ficar de olho nas... Folha diferente, então. Buraco no chão. Borboleta. Tudo. Tudo é potencialmente um Toad. Vamos coletar aqui, ó. Aproveitar que tem bastante... Plantinha. A gente não tem que ficar pegando depois. Vamos, enche a sacola aí, pô. Aí, encheu. Beleza. Vambora, vambora. E aí, bro? Situação. Nós temos uma situação aqui. Calma, calma. O que está acontecendo? Nossa, uma situação ruim. Ok. Velho Metal Temple. Ok. Não. Deixa eu gastar só um pouquinho aqui, ó. Pera aí, Goombas. Olha só. Olha o Toad aí na água. Tá, eu sei. Ela está fechada. Isso. Depois que a gente tirar a fita vermelha, a gente volta aí. É isso mesmo. Olha lá. Mais uma borboleta. Mais um Toad. Aqui também, mais um Toad. Vamos salvar os Toad. Vamos salvar. Aí, mais um. Sério que tinha um Toad aqui como carta? Três Toads. Vamos. Tchau. 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 Hum, tá bloqueado, tá? Falou que tá bloqueado. Tem aqui algum tipo de invenção. Eita, mas tá bloqueado por essa fita vermelha. Ok. Eu queria saber por que eles vêm puto assim, tem uns que vêm puto. Olha lá, pula na cabeça de Goomba. E ainda faz uma posinha no final. Tohumili. Dinheiros, dinheiros, dinheiros. Mais alguma coisa aqui? Não. Vambora, vambora. Vamos matar esses dois Goomba aqui? Vamos, vai. Goomba no meio do caminho é Goomba falecido. Assim. E assim. Isso. Consegui. Tome-lhe. Vai lá, martelada, martelada. Great. Mas eu não fiz excelente ainda no martelo. Ah, você quer apanhar também? Então vem. Vamos que eu descer o cacete de você. Eita. Aí, foi. Caraca. Vamos arrebentar esses aqui. Esses aqui estão putos. Vamos lá. Vamos tentar fazer um martelão agora. Excelente, hein? Pegando o jeito do martelo. Excelente. Boa. Boa. Aí, mais moeda. Bom, os bichinhos correram para cá. Vamos ver o que eles querem aqui. Ah, um Toad ali. Ah, um... Esqueminha de acessórios. Eita, quanta moeda. Vamos salvar. Vamos pegar um Toad aqui. Antes de falar com eles, vamos entrar ali. Ah, ele vai lá para a cidade. Ele disse que tem acessórios, só que lá na cidade. Olha, tem um Shy Guy ali. Earth Velo Mental. Tá bloqueada. Ninguém pode entrar para pagar o tributo. Tem alguma coisa presa ali, ó. Ah, tá. Só vai ser abrida quando... É, só vai ser abrida isso. Muito boa. Só vai ser aberta quando todos os cinco buracos de pedras casco forem colocados. Mas só tem cinco. Quatro já foram e o cara está tentando roubar a última. Ah, é. Nós somos culpa-trupas. O que nós devemos fazer? Vamos lá. Vou impedir o cara para vocês. Antes. Obviamente eu vou ver o que tem aqui. Olha só. Um Toads. Para quê que serve? Ah, tá. Y é para eles ajudarem. Nada aqui? Bom, ok. Talvez uma cacetada de Toads. Não! Olha a minha vida que vai ter que estar. Acho melhor eu comer um cogumelo. Pronto. Não! Tá roubando aí os bagulhos, Shai Guy. Tomou uma martelada na cabeça para prender. Não! 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 relógio tudo é dinheiro não era muito bem pra fazer isso não aí, deu certo! Beleza! Tome, Shy Guys! Maravilha! Um pulador nato! Conseguimos! Falou sobre um documentário Tá, ele tá falando sobre pegar a pedra de novo Vamos achar Ok Tem que achar essas mais uma, duas, três, quatro Tá bom! Tá bom, vou procurar, cara Fique tranquilo Ah, esse aqui tá quebrado Olha só, um caminho semi secreto Vamos pegar aqui uma bolinha Uma bolsinha de origami Origami Tome! Solte o... O nosso amigo Pra que que você fez isso, cara? Entra na fila Entra na fila Pra morrer todo mundo em fila Vai, amassa rato Tome-lhe Boa, boa Vamos lá Devolve o meu amigo E aí, aqui é o fim do... É? E aqui é morte? Não, ele nem cai Nada secreto Nada secreto aqui, Mario? Do jeito não, né? Vamos lá Vamos voltar Como será que faz pra ir ali? Ah, já sei Aqui assim, ó Ahá Boa Tá Você vende acessório aqui? Não Ah, que silêncio Não tem música Ai, voltou a música Ah Bom Vamos voltar pra cidade Pra ver Que 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 esses acessórios aí Que o Toad tá vendendo, né? Vai saber se não tem um cano também lá Que leva de velho pra cidade, né? Mas enfim Vamos voltar aqui rapidinho Vamos ver o que que ele vende Nem lembro onde era o shopping de acessórios na cidade Da-da-di-da-da Du-da-di-da-da Ah lá O shopping de acessórios Tá aberto na cidade dos Toads Vamos salvar E vamos achar o shopping de acessórios Aqui é Item Shop Será que o de acessórios é aqui? Não Aqui é Battle Lab Aqui é pra treinar O de acessórios deve ser Aonde? Aonde? Achou Show meu querido Onde tem a estrelinha Opa Tem um buracão aqui Vamos tapar o buraco Nossa ele não... Meu Deus Ah agora eu tapei todos os buracos aqui na cidade Beleza e aí o que que você vende pra mim? Time Plus e Confetti Vacuum Eu quero os dois Acessório Acessório Time Plus Tá tem um limite Ok Eu quero o Confetti Vacuum Que é um aspirador de confetti É nada demais Nada que vai melhorar a jogabilidade Mas... Por que não né? Obrigado Toad Muito gentil Vamos... Oh... O Luigi... O Luigi fez um pulo ali Saiu correndo O kart Esperto o Luigi né? Pega o kart Vai embora Eu tenho que ficar andando aqui Salvando todo mundo Podia ter comprado... Podia ter ensinado a correr né? Seria bem mais útil Que o bicho anda devagar hein? Vamo voltar aqui pra... Piquenique A estrada do piquenique Ah... Ele pega aí ó... De longe ó... Ah... É útil até... Bem útil Vai Goomba... Eu já derrotei você Você ali também Vamo pra cima Vamo pra cima Vamo pra cima Ó... Mais um... Super saco Eita! Tá... Ah... Agora ela desce Tome ele... Toad maldito Apareça Ah... Ele tava gostando de voar Não queria... Descer não Bom que agora dá pra... Bater... E sair andando Sai, 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 sai Quero lutar agora não, Goomba Pronto... Peguei um pouquinho Ah não... Foi que eu botou errado Eita, quanta gente Pronto... Pronto... Todo mundo em linha pra falecer Great! Não, nem Great foi... Mas tá tudo bem... Vou aqui derrotar inimigos... Ó... Tem um cachorro ali... Tem um cachorro ali... Um raposo, sei lá... Ó... Mais um Toad... Me der... Me der... Me der... Me der... E aqui... Será que cai aqui? Não... Mas não custava tentar, né... Sai, 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 sai... Olha a musiquinha, que maravilha. Musiquinha envolvente. Olha que serve isso. Ah, era um torde aqui, ó. Top. Ai, que sarro, né? Olha a seta. Tipo, vá para cá, não se perca. Peraí, doguinho. Peraí, peraí. Vamos? Vários estúdios, hein? Todos. E aí, achei todos estúdios também? Não, ainda tem mais. Aqui, ó. Olha um caindo da árvore. Isso que não falta é Toad também aqui nesse lugar, viu? Nossa. Safado. Ah. Oh, meu Deus do céu. Ué. Como é que pega esse rato miserável? O que é que pega esse rato miserável? Ué. Não. Ali sai. Peraí, volta. Ué. Como é que pega essa praga? Não, ali sai. um do lado do outro. Aí. Facinho. Olha só, ganhei ainda um troféuzinho. Certo. Vamos só dar uma... Não, não quero falar com você. Vamos só dar uma olhadinha aqui no... No menu. Hum, eu tô jogando. Mapa. Nossa, falta Toad pra caramba. Eu peguei 50% dos Toads só. Impressionante. Falou. Aquele abraço. Ah, aqui é um Toad, ó. Eu achei que era um Goomba. Tem Toad também escondido em tudo pra tá canto, né? Era um Toad? Ah, ele é do Battle Lab, ó. Perto do museu. Ah, tem um Cano. Tem um Cano. Tem um presente grátis pra um... Tem um presente grátis pra novos membros. Ou seja... Ele disse que tem um caminho secreto. Mas o caminho secreto aonde? Sai fora, mano! Tá funcionando. Podia ser aqui, né? Mas não é, ainda não tá funcionando. Será que eu vou ter que voltar andando? Opa! Um buraco na parede ali que eu não tinha visto. Aê, mais um Toadzinho. Aê, mais um Toadzinho. Aê, mais um Toadzinho. É isso mesmo que eu vim fazer. Isso, é isso mesmo que eu vim fazer. É, o... Free Gift. É isso mesmo que eu vim fazer. Ó lá, mais uma mensagem. Do Dadida. Get Trained Up. At Toad Town New Battle Lab. Ok, vamos treinar. Será que o K. Passa de labs? E aí, bro. Isso, é aqui mesmo. Bora. Vamos treinar. Será que é aqui que passa a D-Labs? Se for eu vou ficar feliz. E aí, bro. Bem-vindo para a batalha Vamos ganhar meu presente, um Up Mushroom Ah, e se eu morrer na batalha, eu revivo? Tá bom, ele vai me ensinar a dar o ataque perfeito do martelo Muito antes, muito depois Aí, ó Aí Não, já deu, já deu Poxa, a vida aqui é só para ensinar tudo que eu já sei Perfeito E ele fica com aquela carinha de brabo dele, ó Vamos lá Ok, cara, é só isso que você tem aqui Aqui é para treinar, mexer nos anéis de... Movimentar os inimigos Não, obrigado Ah, e isso aqui ainda não está terminado ainda, ó É uma virtual simulação de batalha de boss Ok, cara, aquele abraço Nada demais E eu achando que ia passar do level Antes de finalizar o vídeo Vamos ver aqui se tem alguma coisa nova para vender Eu acho que ele falou que tem o One Up Aqui para vender Não, não tem ainda Se eu falar com ele Não, não tem ainda Falou Bom, então é isso Esse episódio vai ficando por aqui A gente continua ali da rota do piquenique Depois Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal, se for inscreve Deixa o comentário E é nóis Até a próxima Falou E é nóis